E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 515 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo rapaziada. E aí pessoal, é nóis, então bora lá assistir o vídeo rapaziada. E aí pessoal, é nóis, então bora lá assistir o vídeo rapaziada. 3, 2, 1, 2, 1 P� estudando Pega para o can dischar, sabe que o Dudu é freestyleiro? A DM fala merda, mas na hora acerta, se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro. Chama no corteiro, pega no correio, mas sabe que agora, mano, você é muito feio. Essa é a viagem, eu tô tipo Johnga, rap de mensagem, então segue seu torpedo. Diz o salário, falta pra vida aqui Tudo tá mandando eu te puzei Dime que nesse MC Braco sabe que eu me livro Dando sinal pra MC de aparência e tô vivo É, tem uma antena, tipo a Tena Eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda Fazendo minha correria Só que eu não gostar, eu escrevo isso Mais do que isso, mano, cê pode voltar Pelas razões, é porque eu faço Hip Hop, abacaxi, nem enche barriga Mas me encheu de milhões Na plateia, quer o quê? Quer o quê? Quer o quê? Quer por quê? Que você tá rimando Falando que o cara é tão winks E toma uma batalha Eu ganho até duas vezes que eu tenho os anos Não sei o que é bom Tá, mas você não Reparou Que resposta de bosta Tudo tá com um bolso cheio de dinheiro Até me pisou Então, mas só que isso é muito sorte Tô voltando pro meu norte Que razão é ser otário Pelo que essa mina fazenda na minha mão Tô cheio de milhão Virei lá de fundiário Não sei o que eu tô criando Eu faço um terreno, mano Eu vou chamar a secuela Rápido no diário Viro de seis alas Dono desse cara Eu sou príncipe da favela Miru Sua rima é velha Você não entende o rap Corre nas minhas artérias Você tá ligado, mano? Cada me prospera Só que eu tô respirando Um ar de outra atmosfera Aê, o bagulho é louco Eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar Eu não sinto o terceiro Como você quer falar Que já me ganhou na minha vida Sua mente tá, no mínimo, confundida Palma aí que eu ainda não acabei Tá querendo cortar pra ser idril Pois vão dizer que eu errei Mas aí, mano Você não entende como eu sei Eu sei, sei Eu sei até que o sensei Sabe mais o seu sensei Mas sabe que esse cara Agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo Tirar sua bandora de genin Se nem pro Hokage Então me chama de senpai Ele falou que se tem batalha Não fui eu Que se tem nome de amiguinho E o tal do rima é a praça Como assim? Você quer ver ter essa pra cima de mim Vem me zoar Porque eu sou genin Naruto virou Hokage Não passou na prova Tchunin O que é o bagulho aqui É só regresso O nacional é pra mim Um velho detalhe Porque porra Eu já tô predestinado ao sucesso Predestinado ao sucesso Mano, mas sabe que você é muito fraco Mano, você tem um sério pro prato Mesmo você sendo genin Não serve pra cinijar Então vai ser vindicato Lá, lá, mentirato Mas tá tudo bem Você tá puto Aprendi uma coisa História pra quem tem Então se você é um bosta Não se compara ao Naruto Até porque isso não leva a nada Agora é a prova Tchunin Você não trouxe kunai Você só trouxe na bag Sua decorada E se você pegar essa banda Porque o bagulho é louco Aqui é olho no olho Itachi Se você quer ligar Olho no olho Cura o seu olho E você não vai tirar o Kakashi Eu sou tipo Itachi Ele é o Sasuke Ele quer me matar Eu deixo porque não passa de um idiota Tava escrevendo Decorada lá no Death Note É por isso que isso aqui me estampou Veio morta Ô Sai essa caralho Como isso? Mano agora não me espere Ê Ele tá balançando um fukiu Ele tá matando pra caralho Ele tá bafarando dois velhos Ah não Você não entende Porque o bagulho é louco E você não conta com a sorte Não tava escrevendo O rima morta Você não sabe que a vida Começa depois da morte Você não entende O bagulho é louco Pra mim você é o ombro De Neandertal Eu respiro um ar De outra atmosfera Porque eu vivo Em outro plano espiritual Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E deixar nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Rima Sulo HD Tamo junto É nóis Então bora lá Continuar com o vídeo Eu olho pra minha mãe Dou até um tchauzinho De novo o CH Vai lá em casa chorar E ficar sozinho Dudu Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica mano Eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade Pois faz um tempo Muda a rima Mas a rima não muda É a mesma continuidade Eu sempre ganhando Já repetindo O povo gritando O povo aplaudindo O povo chorando E CH também Outra batalha Que treinou E não mandou bem Sabe que agora O Dudu praticou Uma coisa agora mano Eu vou te ensinar Rock ele era foda Mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço Que você lembrar Bem teus ragões Pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro Então fecha teus oito cordões Ei Se o Dudu rima de outra batalha Já sabia que isso que você ia responder Viu? Como é que eu sou um emissor tão bom Do tipo que você se inspira Eu consigo te prever O Dudu na batalha E eles gritam lá vem flow Olha o Dudu em campo O mesmo time grita lá vem gol Olha o CH na batalha Eles gritam lá vem derrota Chorando no Facebook Mano, virou chacota Hein? Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa Sobre ter esforçado a aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima Cê toma um pau pra mim E apanha dez vezes mais pro beat Oh! O que é mesmo? No tempo de treinar Por isso eu tô pouco me fodendo Com seu fã sub As minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou E você tomando um pau no YouTube Oh! Isso aqui mesmo é muito fácil Eu não vou assustar tantos Nem barril de rap, moleque Pois seu barril é pequeno De Chaves muda no beat O Dudu trouxe barris Mas é de dinamite Oh! Olha a gasolina na rima Faltou petróleo no óleo Mas você é capaz Pois enquanto você tenta Bota a gasolina pra dar uma subida O meu morro é foda Sobe no gás Ei! Oh! Fica até a bateria Sabe que agora mano Cê reparou Que o CHT todo dá um gás Mudou pra bateria O gasolina Isso aí é bateria Rima Remeter no passado Fiz tua história de fracassado Mais rápida que esforçado Então Fiz ser conhecido como um bom perdedor Então te bato de novo Isso é pelo amor Porque eu sei quanto você pode O quanto você é foda Mas sempre te boto no chinelo Quando é na roda Pois enquanto você pode Você não é capaz Tomando pau até hoje Eu sei que você pode mais Ele é meu aliado Demorou Pode ser o legado de um fracassado Esse cara que corre perigo Vai pra SP e cai no Santa Cruz Depois cê fala comigo Vai falar Nossa também Eu ganhei a aldeia Eu também ganhei a aldeia Suave e vai adiante Roda no DF e no RJ E leva o trato Roda no DF E o RJ pode crer Mas eu fiz em uma semana Cê demorou quatro meses pra fazer Esse cara aqui só mostra que tem demência O cara que faz com desleixo Demorei mas fiz com excelência Então liga pra tu Por que você é conhecido como o cara que só perde pro Dudu Depois que cê tá treinando Eu tenho tudo na mão Não, não Suave, deixa eu te explicar Agora uma parada aqui Eu tenho que contrariar Eu vou explicar como que é conhecido o CH Dudu foi pro nacional Mas era pra ele tá lá Mas não consigo passar Dudu Então por que não dá Toda vez que nós achamos Você já age por ibope Eu prezo por muitas coisas Mas principalmente o fundamento Que é do hip hop Então mano, você não vai entendendo Por isso se obsteve Agora vou seguir no conhecimento Que na base nós a gente manteve Então mano, não vai entendendo Por isso exala mais Eu posso até achar Eu sei você Mas antes de o meu lugar Achei ganhei a batalha no Distante Por que não teve No seu pisar nenhum ataque Mano, eu sou sobrinho de cozinheira Não tem essa de degustação na cozinha Cozinhamos crack Ei Toda vez que eu olho no seu olho Você se perde todinho Quando eu olho no minha bala Olha no meu olho e não vê nada Levanta a mão pra cima Aqui é treta Mas acho melhor Botar a mão pra baixo Porque no final Todo mundo dá mão pro capeta Ei Ei Sabe que isso aqui não é segredo Eles tão a mão tipo ciranda, cirandinha Do grupo da batalha Aqui só puxar dedo Cala sua mão, cada dedo Me mando, garanto que infelizmente A rima é mais do que bela Já que você é filho de cozinheira Aproveita sua amiga e a conta sua panela Oh Eu não mando namorar o afeto nesse príncipe Em questão de rimas Cochada na batalha É com cada vez Diz MC formado na internet Mas quando eu tô no beat não é à toa Você não aprendeu na sua casa Que não importa o que vem Eu não importa o ingrediente Panela de barro é a que você me dá boa Oh E eu sou subiu de cozinheira Que resposta Acho que você que cozinhou Eu comidei No final era bosta Tô de gato Era bosta Mas eu faço a aposta Por isso você não se proclama Coincidência A panela pode ser de barro Mas sua essência não veio da lama Essa é a que você me dá por isso Pra mim você já é porco É Lama ou barro Você vem pra batalhar Com esse espírito de porco Quero um pedigador Ou uma sobremesa Pra esse fraco Já viu Ratatouille? Mano não importa quem cozinha O que importa é o que tem no prato Mas não importa os ingredientes Eu tô semelhancrediente Só pode até aprovar Tá na sua boca mano Eu tô ligado E infelizmente Você perde na rinha Eu prezo pelo rap E o importante não é isso É a rataria dominar a cozinha Oh Você não tem medo mano Na moral você já tomou no cu É tipo aquele rato principal do filme Para você já deu tela azul Ei Não Sem tela azul Principalmente quando você está no beat Eu não paro Sabe que agora eu faço um estrago Mano não importa onde eu esteja Eu não sou o cozinheiro Eu sou o preto Quero papo Mas quero Enro É mais do que depressão Tipo depressão Sabe que depois da batalha Sua falha não é feira no banheiro Parou que esse é roleplay Da da derrota Capa da replay Tem que acontecer primeiro Oh É barco incapaz Desmente no instinto Mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer Tá bom antes de ser favorito Só mentira Eu fui favoritado Reclite Não seguir Não seguir disso E é por isso que agora Não vai tomar dores Você não serve pra ser MC Vira blogueiras Chora no sua derrota Lá para os seus seguidores Então Volta pra ver o foco Volta para o foco Que o foco não sou meu Então Volta pra câmera Meu foco é no hip hop Mas além do foco Da câmera Então é melhor você não tá MC que não é capaz Então faz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o cabe Saber do seu time Vai chegar nos meus pés Não sei o que eu sou cristalheiro Sabe que agora O repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou cristalheiro O meu jadeiro Derruba seu time inteiro E bota que meu time é outro E sabe que eu vou Derrubar seu corpo Sendo que nós seja irmão É pacto de sangue A tia cada um por si irmão E ser pacto de gangue Tira o papel do lado Igual Bloods e Grips O adulto todo dominando Todo seus beats Ou acabar de ser valente Seus kits Mas você não é um pet Não te bota no crento Com o beat Então Seu volta pra esse beat É o beat Mas sabe que eu vou mudar Sua vida Porque hoje Sendo eu acordei Com a shit de vencer Igualzinho a beat No beat Com o emicida Sabe que agora Eu faço beat E mando não é plancheira Fazendo em emicida Cê lembra do high shit Pra te ajudar na batalha Chama a rezadeira Agora clama Sabe que agora Tudo vai te botar Pra sonhar na copa Eu dominei Essa desgrama Depois da derrota Cê não chora Amigão Levanta e anda Obrigado a todos Pelo apoio pelo carim Deixa o like Se inscreva no canal Rapaziada Ative o sininho Obrigado de coração A todos Pelo apoio pelo carim Rapaziada Na comunidade do canal Eu ia deixar uma votação De qual MC você quer No próximo vídeo Qual o próximo tema Aqui do canal Rapaziada E qual o tema Que você está mais gostando Aqui do canal Em nosso lugar De rumo Aos 600 mil inscritos Rapaziada Obrigado de coração A todos Pelo apoio pelo carim Tamo junto É nóis Então bora em 2022 Alcançar os 600 mil inscritos Obrigado a todos Pelo apoio pelo carim Tamo junto É nóis Falou E meu solo HD aqui E meu solo HD E aí